Eu chego na vaquejada Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas Chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapéu de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Eu sou vaqueira retada Rainha dos esquemas A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira Era tudo que eu queria A mãe tá on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira Era tudo que eu queria É pra tocar no paredão Arrasta pra cima e sente o swing aí Meu filho Chama Eu chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapéu de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas Chego na vaquejada Em cima do paredão Bota em chapéu de couro Um litro de uísque na mão Invejosa tá ligada Que amanhã aqui é problema Sou vaqueira retada Rainha dos esquemas A mãe tá on, on, solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira Era tudo que eu queria A mãe tá on, 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 solteira na pista Eu ativei o modo Farra agora é farra todo dia A mãe tá on, on, solteira na pista Sabe de onde solteira Era tudo que eu queria Ei meu filho Eu ativei o modo Farra Agora é farra todo dia Bora apaixonar os corações Os setaneiros nos atores Dos paredões Se fora Vé assim, ó Passou da fase de brincar De amor Por favor não insiste Que a paciência já esgotou Brincar Só por brincar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Do resto da vida Alô, sou meu parceiro Ledes na divulgação Tamo junto, hein Machado C10 Tamo junto, meu parceiro Águia Master C10 Achou Se a top dos paredões, papai É assim, ó Passou da fase de brincar De amor Por favor, não insiste Que a paciência já esgotou Fica Só por brincar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Chama pra dançar Churrascarim, brilho da lua, tá com nós Agora meu parceiro, rio de divulgações Franco e divulgações, tamo junto Vai É pra tocar no paredão Simbora meu parceiro, Pedro C.D. de Brasília Tamo junto, hein? Se a sopa os paredões, papai Respeita o swing Alô, seu meu parceiro, bora os CDs Verônica Divulgações, tá com nós Vem assim, ó Tô aqui Na sua frente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o conversível, segura a minha mão Até o radar tirou um pote Se não estivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no conversível, seguro a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Vai Sartar com os esparedões, papai Bora, meu parceiro GL Studio Mais um do meu parceiro, Dão Alencar Essa é a sucessa, hein? Bora, meu parceiro GL Studio Gravando tudo ao vivo Chama no salinho O Playbuzzin chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é palmandado e faz tudo o que ela quer Ela mandou ele sentar e ele sentou na mesa Ele quis tomar o uísque, ela disse, toma em cerveja Foi dançar Foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá Chama pra dançar O playboy chegou na festa agarrado com a mulher Mas ele é pau-mandado e faz tudo o que ela quer Ela mandou ele sentar e ele sentou na mesa Ele quis tomar o isque, ela disse toma cerveja E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá E foi dançar, foi dançar, foi dançar E o boinho ficou sentado lá Música Bora mais o céu sul Essa é a top dos paredões Vai Chama pra dançar Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Para meu parceiro Gusto Serrote O moral de Serrolande Tamo junto Alôs meu parceiro Abel Divulgações Para meu parceiro Jatinho Divulgações Tá com nós Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Alôs meu parceiro DJ Rio do Marley Tamo junto Chama no swing Vem Alôs meu abel Divulgações Bora meu parceiro Jotinha Divulgações Alôs meu parceiro Aperta Tamo junto Mais um do nosso repertório Não vem Para Verônica Divulgações Meu parceiro E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que são louco e sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Ela pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mercadinho do Cistero tá com nós Portal da Divulgações Alôs meu parceiro Adriano Cedeis E o nome dele É Jacaré Teglas Pá! Se atoca nos paredões Promocional 2021 E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Se quiser Se quiser é desse jeito Não tô cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma liga foda Bora meu parceiro Seninho do Paredão Tamo junto hein Paredão GJS Você entrou na minha vida Faz parte dessa história Te vem com essa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da Rosa E nunca reclamava Dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma liga foda E se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma liga foda Você entrou na minha vida Faz parte dessa história E vem com essa conversa De querer mudar agora Já sabe que eu te amo Mas eu prefiro alguém Que me aceite assim Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava Dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro Você pede que eu mude Já devia saber Vida de rico Não me ilude Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma liga foda Se quiser é desse jeito Não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro Se isso te incomoda Vamos sair Tranca a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma nega foda Fora meu parceiro, Flávio do Paredão Montando a debaixo, tamo junto, hein? Alô, meu parceiro, Benjamin Paredão, Nanadinho Nego, quero ter você de volta na minha cama No meu ouvido tô dizendo que me ama Quero ter você de volta do meu lado E se não vir o mundo pra mim tá acabado Essa distância entre a gente tá me matando Volte logo porque não tô aguentando Porque te amo e te quero do meu lado Porque tu não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Não desliga agora e me deixe falar Porque tu não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Lembra os momentos quando nós olhava a lua E na areia quente e no calor do sol Naquela praia onde a gente se conheceu E em seguida foi debaixo dos lençóis Você tirava a roupa todo molhadinho E o meu batom manchava o edredom Naquela cama só dava nós dois A gente se amava loucamente Porque tu não me queres mais Sempre te amei, ainda te amo Vamos continuar os nossos planos Nego, por favor, me diga onde tu estás Nego, por favor, me diga onde tu estás Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando rebolava e jogava o seu cabelo Invejados, olhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando rebolava e jogava o seu cabelo Invejados, olhando, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia, ficando maluquinha Tamo junto, meu parceiro Boris C.D.Z Pedro C.D.Z de Brasília, tá com nós Alôzão, meu parceiro Adrião Arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejoso, só olhando eu, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina Eu arrastei a novinha pra dançar o piseiro Dançando, rebolava e jogava o seu cabelo Invejoso, só olhando eu, saindo do piseiro De mãos dadas com a mina, do cabelinho preto Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Me apaixonei na sentada da novinha Me apaixonei na sentada da moreninha Subia e descia, ficando maluquinho Bora, meu parceiro Adrião C.D. Tamo junto, hein? Simbora, Franca, divulgações Se atorca os paredões, papai O melhor repertório, hein? Se atorca os paredões, papai Simbora, Alano Santos Alano, parceiro Marquinhos, divulgações Gusto, Serrote, Morato, Serrolande, tá com nós Tá, senhor? Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana Nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta O meu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra me iludir Diz que me ama Só pra me iludir Mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Abre essa porta, eu tô chegando aí Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas eu fico correndo atrás Daí eu sumo por uma semana Nem quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, oh mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Bora meu parceiro Dom Alencar DJ Chagas Filho Tamo junto hein, ser a copa dos paredões Respeita o meu swing aí Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que tô te olhando e te desejando Você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor 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 Eu confesso, eu confesso Eu confesso não sei o que eu vi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu? Que o nosso amor se perdeu? É melhor a gente dar um tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada bem Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Será Ou será Se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar O amor que a gente fez E nem vai lembrar Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Ou será Se já me esqueceu de vez E nem vai lembrar O amor que a gente fez Chama Para Fernandinho Percursa Esse é a top dos paredões Bora, minha variedade Tamo junto Bora, meu parceiro Jotinha Divulgações É assim, ó Nós não estamos tão bem Ultimamente Você tá tão diferente Não sei Se fui eu quem falei Eu confesso Não sei O que ouvi com a gente Você me olha com um olhar estranho E eu me pego imaginando Será o que aconteceu? Que o nosso amor se perdeu Melhor a gente dar o tempo O nosso relacionamento Não vai bem Não tá nada a ver Será Se quando acordar Você vai me ligar Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Ou será Se já me esqueceu de vez Nem vai lembrar O amor que a gente fez Será Bora, cênero do Paredão Jota Produções Paredão do Patrão Bora mais sucesso nosso mais novo CD Vem Vem Chama Pra passar o gel Estudio Fui Fui iludido por seus beijos Que me deixou Afogado na escuridão Do seu amor Não há mais nada que possa fazer Já te tirei da minha mente Você vacinou Assume aí Você nunca deu valor Ele diz que me amou Ele diz que me amou Isso é mentira Só vivia de rolê Com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha Não preciso mais de você Na minha vida Não preciso mais de você Na minha vida Fui iludido por seus beijos Que me deixou Afogado na escuridão Afogado na escuridão Do seu amor Não há mais nada que possa fazer Já te tirei da minha mente Você vacinou Assume aí Você nunca deu valor Ele diz que me amou Isso é mentira Isso é mentira Só vivia de rolê Com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha Não preciso mais de você Na minha vida Ele diz que me amou Isso é mentira Só vivia de rolê Com as rapariga Mas o meu jogo virou E adivinha Não preciso mais de você Na minha vida Bora meu parceiro Tito e divulgações Sandrinho e CD Estamos juntos Canal Clube do Brega Baía de Rolações Moral de Caboes Moral de Caboes E nem falha o nome dela Aqui perto de mim Que o barqueiro com saudades Não aguenta ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias De pagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Bora meu parceiro Laninho Altiscola Carilha Do Veste Tamo junto hein Bora Leãozinho Divulgações E nem falha o nome dela Aqui perto de mim Que o barqueiro com saudades Não aguento ouvir Não aguento ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando Chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias De vaquejada acorda sem ninguém, a pior parte é, é saber que ela não vem. Demorou, mas eu aprendi, que não vale a pena amar alguém, que não liga, não tá nem aí, só te faz sofrer, não te quer bem, e não dá valor pro seu sentimento, foi difícil, mas eu consegui, e mesmo com o coração doendo, agora é pra valer, já desisti, se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, e se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, e se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira, quem ama cuida dá carinho, eu cansei dessa brincadeira. Bora, Paulinho, divulgações! Meu parceiro Zé e esse Patrick tamo junto, hein! Demorou, mas eu aprendi, que não vale a pena amar alguém, que não liga, não tá nem aí, só te faz sofrer, não te quer bem, e não dá valor pro seu sentimento, foi difícil, mas eu consegui, e mesmo com o coração doendo, agora é pra valer, já desisti, se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, e se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, e se quer, quer, se não quer, tem quem queira, sofrer de amor é besteira, quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira, quem ama cuida dá carinho, cansei dessa brincadeira, Bora, meu parceiro MB de Vidação, estamos juntos, hein!